Gente, vídeo de comprinhas bem rapidinho, tá? Enchi a mesa aqui, mas eu vou mostrando aos pouquinhos pra vocês, porque eu fiz uma bagunça aqui na mesa. Eu vou tirar tudo da sacola e aí eu vou mostrando pra vocês aos poucos, tá? Então eu comprei aqui essa caneta em gel dourada, porque eu gosto de escrever, gosto muito de escrever e muito de ler. Essa caneta em gel prateada, duas canetas marca-texto pra mim poder marcar os meus clientes, das minhas listas. Comprei essas ampolas aqui, ó, que é a Aerovit, tá vendo? E essa aqui é uma verde, eu acho que é de babosa. Olha o preço, gente, tava R$2,99, abaixou pra R$1,00, aí eu peguei R$4,00, né? Comprei um creme de tratamento Inovex pra passar no meu cabelo, fazer hidratação no cabelo. Um gel cola que eu tava precisando, que eu gosto de comprar gel cola, pra mim poder ir trabalhar bem arrumadinha, sabe? O cabelo bem penteadinho. Ó, comprei um desse aqui também, ó. Esse aqui é óleo de quiabo, eu queria experimentar, porque diz que faz tão bem o cabelo isso aqui. Hidratação e brilho intenso, perfeito para misturinha, vou fazer misturinha com ele. Tava precisando de tapeuero, comprei esse aqui, ó. Leve 5 e pague 4, da Sanremo, parece ser bom. Ó, aí pra colocar alimento. E esse aqui é maior, ó. Esse aqui eu comprei maior, tá vendo? Aí tá chegando o faqueiro, tá chegando as outras coisas que é do Diário da Reforma, né? Mas esse aqui é besteirinha, coisa básica mesmo. E comprei também, deixa eu ver se consigo pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa toalha de mesa maravilhosa. Tá vendo? Aí eu comprei porque eu quero, eu gosto de... Como eu tô com a sala de jantar e ela é bem imponente, bem bonita, eu gosto de colocar um monte de toalha, sabe? Pra ficar tudo arrumadinho. Aí aqui tem os outros sacos aqui, com algumas coisas das compras. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o resto, tá? Aqui é pote de alimento, eu tava precisando muito. Porque em casa eu tô sem. Aqui em casa, quando eu cheguei, eu que tô arrumando a casa dos meus pais. Eu cheguei aqui e parecia um caos, não tem nada. Não tinha nada, entendeu? Aí eu tô comprando tudo novo. Desde prato a faqueiro, copo, taça, até móvel. Todos os móveis eu tô trocando porque eu tô fazendo o diário da reforma. Eu tô fazendo aqui na casa dos meus pais, não é na minha casa. Essa aqui não é minha casa, essa aqui é a casa dos meus pais. Mas mesmo assim eu tô arrumando pra eles. Aí eu tô pintando, passando massa corrida. Comprei um fogão semana passada, R$1.700 à vista. A sala de jantar foi R$5.000. Eu já gastei até agora R$9.000. Eu fiz as contas com tudo que eu comprei desde quando eu cheguei aqui, pros meus pais. Com móvel, reforma, tinta, tudo. R$9.000 eu gastei, gente. Só a cômoda foi R$1.300 e eu compro tudo à vista. A única coisa que eu não comprei à vista foi a sala de jantar. Porque como a mesa era R$5.000, eu tive que parcelar, né? Esse valor aí já não dá, né? Pra comprar à vista. Mas as outras coisas eu comprei tudo à vista. Graças a Deus. Comprei esse chocolate aqui, Milka. Gente, é uma delícia esse chocolate. Eu acho que ele é importado. É o melhor chocolate que tem. É muito gostoso. No Suns Club vende. Mas vende sabores diferentes. Só que na loja que eu fui, tem todas as linhas do Milka. Só que é essa barra pequena. No Suns Club é aquela barra grande. Que tem quase um metro. Que é aquela barra maior de todas. Acho que é R$70. Esse aqui não. Esse aqui é baratinho. Esse aí foi R$6.000. Esse aí R$7.000. Não. Desculpa. O Milka tá R$13.000. Mas é o melhor chocolate que tem. Eu amo. Bom, hoje a janta eu pedi pizza da Aeropizza. Olha que delícia, gente. Nossa, muito boa mesmo. Metade baiana e metade portuguesa. Uma delícia. E fica no Jardim Aeroporto. Essa pizzaria é maravilhosa. Fora de série. Nossa, eu amo. E também vou tomar Coca-Cola. E tá bom. Porque eu cheguei cansada do serviço. Então, eu não vou fazer janta. Tá bom? Porque a baiana deles tem queijo, amor. Não é que nem a de São Paulo. Que vem só calabresa com ovo e pimenta. Vem queijo junto. Chega, né? Agora é hora de comer. Estamos reunidos tomando... Como que é que o homem fala lá? Como que é que o homem fala lá do vídeo, mãe? O negócio aqui tá bom, hein? Estamos reunidos comendo uma carne. E uma bebida não maltada. E etc. E tal. Olha. Quantidade absurda. De... Cheio, gente. Olha que delícia. Eu vou jantar aqui hoje. Hoje é só vai ser minha gente. Muito bom. Gente, é muito gostoso. Vocês não estão entendendo. É muito gostoso. Muito, muito. Demais. Muito animal. Nossa, muito bom mesmo, gente. Tchau. E o bacon. Que delícia. Gostoso demais. E fora que é enorme, né? Olha. O gigante. Nem como tudo isso. Muito bom. Bom, pessoal. Então, esses foram os vídeos. Os meus stories da semana. Tudo que eu comi a semana toda. E o final de semana. Pouquinho a coisa que eu comprei. Aí, à medida que eu for comprando mais. Eu vou mostrando mais. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Nossa, hoje já tá bem cheio, gente. Mas é porque é sábado. Sábado aqui é muito cheio. Muito. E provavelmente vai demorar um pouquinho pra fazer o lanche. Na YUP de três. Ainda bem grandão. Mas o maior que tinha na casa. Porque eu tô com muita fome. Mas uma pra mim. Uma vai ser pra minha mãe. E outra vai ser pra meu pai. Aí eu... E ainda pedi Coca-Cola. Porque eu não quero... Não quero fazer bebida. Nem suco. Nem nada, né? E... Por enquanto, eu vou tomar mais cal pra acompanhar. Por enquanto. Mas tá bem cheio. Mas de sábado, normalmente, é sábado. Sábado é um sucesso. As crianças brincando lá no fundo. E tudo maravilhoso. Graças a Deus. Bom, o que eu mais amo aqui é o atendimento. Nosso atendimento é muito VIP. Muito, muito, muito top mesmo, gente. O pessoal muito educado, sabe? Os atendentes são muito bons. E a comida é maravilhosa. É excepcional, né? Gosto muito. O tcheco hoje tá muito cheio. Então, a gente vai demorar um pouco pra chegar em casa. Mas também, né? Faz parte do lanchinho da... Hoje é sábado, né, gente? Sábado é uma loucura. Ó, essa hamburgueria, ela deu muito certo. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro, a comida é de qualidade. E isso faz toda a diferença. Depois, o atendimento é muito top. Isso também as pessoas gostam, entendeu? E é um ambiente familiar. Tem banquete pras crianças que querem ficar lá no fundo. Tem mesa lá fora. Se você não quiser sentar lá dentro, você pode sentar lá fora. Então, o pessoal gosta. Então, o que que acontece? É um sucesso, né, gente? Final de semana, assim, dá muito... Tem muita gente, entendeu? O que o pessoal gosta bastante, sabe? E o que eu fico impressionada também é com a qualidade do atendimento, que é muito bom, entendeu? A qualidade do atendimento da comida, assim, é excelente. O atendimento é muito bom mesmo, é impecável. Isso aí faz toda a diferença. Obrigada, querida. Acabou de trazer. Agora, vambora. Meu pai tá esperando. Gente, olha que delícia, ó. Esse aqui é o de lombo. Comprei pro meu pai. Olha isso. Maravilhoso. O lombo deles é impecável. Esse aqui é o X-Bacon, que é aquele lá que eu como, né, gente? Que eu vou mostrando aqui pra vocês. É muito bom, né? Estão servidos. E esse aqui é o de... Bauru. Bauru de... É misto quente isso aqui, né? Misto quente, ó. É. Comprei três. Um pra mim, um pra minha mãe e um pro meu pai. Olha aqui, ó. Vira? Aí mais a Coca-Cola aqui. E comprei esse docinho aqui, ó, pra experimentar, gente. Isso aqui é docinho de pastelzinho de leite ninho com Nutella. Vou dar metade pra minha mãe. Vamos ver se é bom. Se for bom, já compro uma caixa da menina. Porque aqui nós, assim, é tudo em atacado, entendeu? Aqui é tudo do melhor. Então é isso, gente. Agora a gente vai jantar, porque a gente merece. Gente, e ainda eles vendem esse docinho aqui, ó. Que eu falei, eu vou comprar só pra experimentar, né? Porque eu gosto de ajudar as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito solista, muito educada, muito fina. Vocês me conhecem da internet? E é assim, quando a pessoa trabalha certinho, faz o trabalho dela, eu sempre compro pra ver se é verdade ou não e pra ajudar. Se for ruim, eu também falo. Vocês sabem o que eu falo na cara. Gente, que delícia esse pastelzinho de ninho com Nutella dessa menina. Gosto de leite ninho mesmo. Não sei se ela usa leite ninho de verdade. Pode ser só leite em pó. Mas que tem gosto de ninho, tem. Nutella dela, Nutella de verdade, gente. Uma delícia maravilhoso, maravilhoso, tá? Super indico. Vamos ver aqui quem que fez, ó. Essa menininha aqui, ó. Doce pérola. Nossa, muito bom, gente. Gostoso, sabe fazer, sabe trabalhar. Tanto é que essa semana eu vou ver se eu pego uns 10, ó. Vamos ver. Nossa, vou comer a semana inteira. Ai, que delícia. Vou levar pro serviço. Vou comer na hora do almoço. Vou dar pra minha mãe, pro meu pai. Meu pai vai gostar disso aqui. Porque a gente gosta de chocolate de verdade. Em casa nós somos chatos com chocolate, sabe? Meu pai só come chocolate, mesmo legítimo. Não come qualquer marca. Mas isso aqui é bom, hein? Isso aqui, meus amores, é coisa boa, tá? Indico sim. Muito bom, tá aprovado. Olha como que ela faz, ó. Tá vendo? Aqui eu falei com ela. Já tô seguindo ela no Instagram. E aí eu vi o vídeo. Nossa, lindo. Perfeito. Amei. E ela faz desse jeito mesmo, gente. Olha a quantidade de recheio na hora que ela abre o pastel. Olha isso. Olha isso, Brasil. Que absurdo de nutreio. Vale a pena, viu, gente? Quem quiser obter mais informações ou comprar, me chama no direct que eu informo pra vocês. Ou me manda mensagem. Beijo.